Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Hora Certa Fazer o solo num tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Tom Ré maior Solo, fica assim Lentamente, olha só Começa aqui De novo Mais direto Próxima parte De novo Mais Dé E o final De novo Música Tchau.